Olá, eu sou o Thiago Otuque, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de deixar aqui alguns recados. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e podcasts, faça sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, e se você gostar dessa entrevista também, deixe seu like, faça sua sugestão, o seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br, lá você vai encontrar uma afinidade de conteúdos e ferramentas. Também acesse o Clube FI Educação, agora a gente está com o nosso curso online, na sua terceira edição, com conteúdo renovado. E também agora, em 2020, fique por dentro também do nosso cronograma, nos nossos cursos que são presenciais. Bom, o nosso convidado hoje é o Daniel Malheiros, que é diretor de investimentos internacionais da RBR Asset. Tudo certo aí, Daniel? Opa, tudo bem, Thiago? E você? Tudo certo, então, Daniel. Então, o Daniel já é a nossa terceira entrevista, você já foi entrevistado por uma empresa de análise, depois fez a transição, já foi entrevistado aqui, já na RBR, e então hoje vai ter uma pauta especial, que é exatamente esse projeto que o Daniel está tocando aí na RBR, um projeto de um fundo destinado a investimento imobiliário no exterior. Então, claro, primeiro eu queria desejar aqui um bom 2020 aí para toda a nossa audiência. E, Daniel, então vamos lá. A RBR já possui fundos imobiliários de estados bem conhecidos no nosso mercado, a gente já conversou aqui também com a Almendra em várias oportunidades, falando dos fundos da casa. Então, para o pessoal entender como que é estruturado, então, e qual que é a proposta dessa área de investimentos internacionais. Legal. Thiago, obrigado de novo pela entrevista. É a terceira vez que eu estou com você, com o Clube FI, e sempre começando o ano fazendo uma entrevista com o Clube FI, para mim é uma honra e um prazer enorme. E acho que especialmente por falar, nesse caso, falar de um tema que talvez não é tão conhecido amplamente no nosso mercado imobiliário aqui ainda, mas que eu acho que tem uma tendência muito positiva. Então, antes de entrar, por que lá de fora, por que essa tese de investimento da RBR? E a RBR é uma gestora, a gente considera o on-stop shop. Então, a gente atua em crédito imobiliário, a gente atua em fundo de fundos imobiliários, em properties, em desenvolvimento residencial comercial. E aí, a gente também atua fora do Brasil. A ideia sempre foi diversificar o business RBR, não ficar dependente somente do Brasil, porque a gente sabe que aqui é meio maluco, é muito volátil a economia, política, etc. E também no ponto de vista de diversificar o próprio patrimônio dos nossos investidores. Então, dito isso, em 2016, a RBR começou a ir para fora, e para os Estados Unidos, mais propriamente dizendo, para conhecer o mercado lá fora, com o objetivo de diversificar o patrimônio do nosso seed investor. e já com o mandato de fazer disso um business. Em 2016, o Ricardo começou a ir para os Estados Unidos, e aí ele falou, pô, para onde que eu começo? Aí, como a gente quer ser super conservador, vamos para Nova York. Fala, pô, vamos começar pela cidade mais exiliente, que é a cidade de Nova York. Assim, fazendo um paralelo São Paulo em relação ao Brasil. Uma cidade de economia diversificada, você tem lá banking, você tem TI, você tem serviços, etc. Uma cidade que tem um crescimento populacional muito forte. A economia de lá representa, por exemplo, 80% do PIB do Brasil. E o mercado de real estate é muito forte em Nova York. E aí, dentro dos segmentos imobiliários, a gente decidiu atacar o segmento de multifamily. E por que multifamily? Multifamily é o segmento mais exiliente de todos os outros na cadeia imobiliária. Se a gente pegar, por exemplo, os REITs de multifamily, desde a década de 1980, o retorno histórico deles, anual, é o maior de todos os segmentos. Aí, você pode colocar hospitality, pode colocar malls, galpão, warehouse, etc. Com o menor risco. Então, o índice de Sharpe Ratio, ele é o maior também. Na combinação de maior retorno com o menor risco. E aí, quando a gente olha para o segmento de multifamily, que nada mais é que uma... É a residência, né? Você simplesmente está... Você compra um ativo para alguém morar ali, de aluguel, é uma propriedade de renda. Ele é um segmento que não está exposto ao risco disruptivo, assim como, por exemplo, o segmento hoteleiro. Você tem o Airbnb, você tem, eventualmente, o coworking impactando o segmento de office. Você tem o segmento de e-commerce também impactando o segmento de varejo. Então, a gente decidiu por um business que não tivesse nenhum risco disruptivo. E, Daniel, desculpa te interromper, mas dentro dessa linha ainda, dessa primeira pergunta, quer dizer, esse projeto, né? Até você estar aí na RBR, desde o início, para tocar esse projeto, ele veio mais da necessidade da instituição entender, como você falou, de querer ampliar a linha de serviços, buscando algo lá fora, para não ter uma dependência tão grande também, como você falou, do Brasil. Também, do outro lado, vocês perceberam que existia uma demanda forte do investidor brasileiro buscando também essa parte imobiliária fora do país. A gente vê que no mercado do varejo ainda é um movimento pequeno, mas a gente já vê algum interesse sobre como investir lá fora nos fundos imobiliários dos Estados Unidos, que são os REITs. Então, gostaria de saber se tem também essa demanda forte por parte dos investidores que vocês têm em contato. Perfeito. Acho que são as duas coisas, tá? Tanto a diversificação do business, da RBR, também como diversificação do patrimônio do nosso investidor, que quer colocar uma parte do seu patrimônio fora do Brasil, né? Diversificar, literalmente. Então, são as duas coisas. E aí, voltando... Então, a gente decidiu para ir para a multifamily e aí a gente falou, pô, como é que a gente vai atuar lá fora, né? Seguimos, basicamente, a mesma linha de raciocínio que é aqui no Brasil. O multifamily que você fala seria... O que a gente teria aqui no Brasil, que está começando agora, alguns fundos que foram lançados recentemente, seria o residencial de renda. Exatamente, é o residencial de renda. Perfeito. Perfeito. Lá fora, por exemplo, em Nova Iorque, dois terços da população vive de aluguel. É muito, muito caro você comprar um apartamento em Nova Iorque e até mesmo nos Estados Unidos. Os juros imobiliários, ele come mais do que 30% da sua renda. Então, isso acaba forçando as pessoas também a terem que alugar. Então, essa é um pouco da dinâmica lá fora, que no Brasil é um pouco diferente isso, mas acho que essa tendência de ter maior mobilidade está fazendo com que as pessoas cada vez mais busquem aluguel, vis-à-vis a comprar seu imóvel próprio. E aí, o que a RBR veio fazer no longo do tempo? Foi estabelecer uma operação muito parecida com o que a gente tem aqui no Brasil e em São Paulo, que é, por exemplo, o desenvolvimento residencial. A gente opera com um parceiro local, a gente é sócio dele, toma as decisões juntos, de preço, business plan, etc. E a gente fez essa mesma estratégia lá fora. Então, começamos em 2017, investindo via uma RBR lá de fora, uma gestora que alocava nesse cara. E aí, já em 2018, a gente começou a alocar a capital diretamente no projeto junto com o incorporador local. Nosso primeiro projeto foi julho, desculpa, agosto de 2018, um ativo que a gente comprou em Brooklyn, em Nova York, um prédio de 30 apartamentos, que o business plan justamente era renovar esse ativo, alocar ele, e num período de 3 a 5 anos, fazer a venda do imóvel. Porque Nova York é uma cidade, por mais que a gente pode pensar em renda, lá é muito capital appreciation. Lá a apreciação de capital, sim, foi muito superior à renda na história. A gente começou a investir localmente em meados de 2018, e desde então a gente já fez 9 investimentos afora, que dá um total de 12, 13 prédios em Nova York, mais de 120 apartamentos. E aí você tinha perguntado no início como é que era o veículo. Exato, daí o veículo de investimentos que foi estruturado por vocês, pela RBR, seria um fundo offshore, se for um fundo offshore, então como é que ele funciona? Que a ideia de um fundo como esse seria os ativos estão fora, quer dizer, tem uma sede, na verdade, no exterior, mas a gestão é feita aqui no Brasil, correto? Perfeito. Não seria um fundo, seria um clube, que a gente tem em BVI, nas Ilhas Virgens. Esse é um clube que ele, o patrimônio dos nossos investidores, eles entram diretamente via BVI, daí de BVI vai para os Estados Unidos, e aí até chegar no nível da SP do projeto. Tem toda uma estrutura fiscal, tributária, de empresas envolvidas aqui entre o fundo e a SP, então é assim que a gente atua. Esse é um fundo, não, desculpa, esse é um clube que hoje ele tem aproximadamente 45 milhões de dólares, no qual a gente já investiu 25 milhões de dólares, então devemos aí, ao longo do primeiro semestre do ano de 2020, investir o restante. São projetos que a gente busca um matir para o investidor entre 13% e 15% ao ano, se você pensar, investir num segmento nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, que a vacância dele é menos de 2% ao ano, e a vacância histórica, que você tem uma tese muito sólida, que é o crescimento populacional, as pessoas demoram mais para casar, querem ter mais mobilidade, Nova York é uma cidade muito cara para comprar um apartamento, você tem um supply muito limitado, porque só pelo fato da topografia, por ser uma ilha, você não tem para onde expandir a cidade, para crescer esse mundo aí de real estate, então cada vez mais você vai adensando, e aquilo lá vai subindo o preço ao longo do tempo. Então pensar num veículo, num clube que o investidor consegue ter um retorno de 13% a 15% ao ano em dólar, é realmente uma boa previsibilidade de fluxo de caixa, é realmente incrível. Mas a estrutura, Daniel, do clube, que está lá no exterior, ela é parecida com uma estrutura de um fundo, quer dizer, só muda o nome, de repente não é tão burocrática, tem algumas diferenças, mas a gente pode considerar que é uma, também você compra cotas, enfim, tem essa estrutura parecida. Ela é uma estrutura, lembra um pouco, ela é uma estrutura de uma empresa, se chama HELP, Limited Partnership. Então você tem uma empresa que, e tem vários sócios daquela empresa, e você faz a gestão dela no final do dia. É assim que funciona lá fora, tá? O clube, ele é um clube que tem um prazo de 5 anos, então o investidor, se quiser sacar o recurso no meio do caminho, ele não consegue, não tem essa liquidez. Então, é um clube que vai fazendo chamadas de capital na medida que a gente vai aprovando investimentos, é como se fosse, pensa assim, um private equity. A gente faz a fora, é muito parecido com o private equity de real estate. Ah, tá. Então, não é um fundo, quer dizer, ele incorpora, depois tem a renda, mas então ele tem um prazo determinado. Quer dizer, se ele é determinado, perfeitamente. A gente aprova um business plan, vamos supor, compramos um prédio no Submite, no neighborhood, de Park Slope, no Brooklyn. É uma região, Park Slope, é uma região super premium no Brooklyn, que inclusive tem um parque lá do tamanho do Central Park, no Prospect Park, foi até o mesmo arquiteto que desenhou, a gente tem alguns projetos lá. Então, a gente aprova um business plan de comprar um prédio, com seis a dez apartamentos. Esse prédio é um prédio pre-war, tem mais de 100 anos, que pertence a uma família há mais de 70 anos, então a gente não compra do investidor institucional, pelo contrário, a gente compra um ativo de uma família muito pouco sofisticada, que está na terceira geração, querendo se desfazer daquele ativo, ou então está na segunda geração, mas está já visando a aposentadoria e quer ter uma liquidez, ficar aplicado numa treasury, a gente compra esse ativo, que não foi renovado, está muito depreciado, renova ele no prazo de seis a nove meses, bloca, basicamente a gente mais que dobra o valor do aluguel nele presente antes da aquisição, e aí depois a gente busca a venda nesse ativo aí, seja para o REIT, para o Private Act, ou até mesmo para o Multifamily. Multifamily Office. É, então realmente é uma estrutura, como você falou, um Private Equity, quer dizer, um fundo, ou um fundo de investimento de participações, que tem vários aqui também imobiliários, mas o investidor ali entra com capital inicial, ele não pode resgatar, o FIP ainda há a possibilidade de você, de repente até vender a tua quarta para um terceiro, mas não pode ser resgatado, aí tem a fase de captação, aí o fundo encerra para a captação, ele fecha, depois ele começa a fazer os investimentos, muitas vezes existe lá um, como se fosse um recibo de subscrição, que daí o capital vai sendo chamado aos poucos, na medida que os projetos vão surgindo, vão surgindo para o gestor, e até chega o momento que tem o prazo todo de investimento e maturação, e até o momento que tem lá um prazo para se desfazer desses ativos, e aí em um certo momento o fundo encerra, então seria essa a mesma estrutura do clube que vocês montaram. Perfeito, exatamente isso, Thiago. A sua análise está corretíssima. Bom, legal. E uma questão que o pessoal que está assistindo agora na entrevista deve estar se perguntando, como é possível acessar esse veículo de investimentos, quer dizer, é só por um valor que a gente classifica lá como qualificado, qual é o valor mínimo para investir, enfim, como que funciona essa parte? Hoje esse clube se encontra aí fechado, a gente não está captando mais, a gente teria que fazer um segundo clube, talvez um segundo clube, pode ser que a gente consiga abrir para mais investidores, mas o jeito que foi constituído o primeiro, até porque é uma história nova, o cheque mínimo é um cheque de 500 mil dólares, então a gente acaba indo, focando mais em investidores ultra high net worth, e esse é o perfil, é um clube formado mais ou menos por 25 investidores, e infelizmente hoje não dá, mas o meu sonho é que isso chegue ao investidor pessoa física, brasileiro aqui, todo mundo, 99% da população, que chega num cara menor, essa é uma estratégia que a gente dificilmente consegue escalar, porque para conseguir um retorno de 13, 15% ao ano em dólar em Nova York, em um segmento muito resiliente como o multifamily, a gente não consegue participar de deals grandes, que consigam gerar esse nível de retorno, então você acaba tendo que ir para esses negócios bem pequenininhos, porque é ali que você consegue realmente extrair valor, então é uma estratégia que não dá para escalar, dificilmente a gente vai ter um clube, por exemplo, de mais de 100 milhões de dólares, não dá para escalar, vamos perder rentabilidade. Certo, e até outro dia, dentro do meu grupo aqui de alunos do curso, me perguntaram, que de repente até, a gente nem comentou aqui na nossa pauta, mas se era possível algum fundo de investimento hoje listado na B3, se um fundo pudesse comprar ativos no exterior, até comentei que não é possível, para a normativa de hoje, um fundo imobiliário, todos que estão listados, seja qual for o segmento, comprar ativos no exterior, você acha que essa seria uma saída mais fácil? Quer dizer, a partir do momento que, de repente, algo parecido, como já existem alguns multimercados, que podem, acho que é de 15 a 20, que pode ser no exterior, abriria essa janela, e a RBX já estaria preparada, vamos dizer assim, para de repente criar um veículo, um fundo imobiliário aqui no Brasil, que pudesse ter pelo menos uma parte, investido em ativos no exterior. Seria um sonho, Tiago, isso que a gente tivesse uma mudança na regulamentação dos fundos, para a gente poder ter maior liberdade para investir o capital do investidor fora do Brasil em real estate. Realmente, essa é uma barreira importante para o nosso negócio não crescer mais lá fora. Nesse segmento, vocês estão trabalhando restritos a Nova York, ativos imobiliários, o multifamily, que seria o residencial, você falou que é difícil escalar, realmente. Então, se isso em algum momento ocorrer, tipo, ah, fundo imobiliário aqui no Brasil, pode alocar, sei lá, de 15 a 20% em ativos imobiliários no exterior. Quer dizer, existe oportunidades, por exemplo, não necessariamente em Nova York, mas em Estados Unidos, que já é um excelente mercado, em outras cidades, em outros segmentos, que poderia ainda ser rentável? Com certeza. Quando eu vou para fora, em 2019, foram mais de oito viagens, o que me chama muito a atenção, e eu já vi vários e vários deals, tanto de dívida quanto de equity, o nível de retorno nos Estados Unidos, ele é muito parecido com aqui, só que o risco é muito menor, a volatilidade é muito menor. Então, muitas vezes, eu me questiono, pô, a gente realmente deveria estar investindo lá fora. realmente deveria estar investindo lá fora. A economia americana é a economia que mais cresce no mundo, é a maior do mundo, então, pô, faz total sentido a gente estar aí diversificando o patrimônio do investidor nos Estados Unidos, num ambiente que realmente gera um retorno aí maior do que aqui no Brasil, na média ou no prazo. Não, se hoje o investidor está buscando um fundo, um fundo de renda que vai pagar 6, 6,5%, 7%, enfim, nos Estados Unidos com um risco menor até poderia ter um retorno anual, se for um fundo de renda também menor. Então, acho que, como você falou, teria oportunidades interessantes caso mudasse a normativa aí da CVM. Com certeza. Lá fora, os REITs, vai ter aí o REITs pagando 5% ao ano, vai colocar numa média que não é muito diferente do que está no Brasil no cenário de hoje. só que risco os Estados Unidos. Claro, você tem toda a questão do que tem de crescimento aqui no Brasil. A gente ficou aí mais de 3 anos em recessão, isso pode realmente te levar muito valor aos próximos anos, mas a história sempre mostra que lá fora realmente é muito mais sólido, resiliente, menos volátil que o Brasil. Certo. E, Daniel, você já colocou aqui alguns itens, já está entendendo qual que é a estratégia de investimentos desse veículo novo de vocês, um clube. Mas você poderia, então, colocar o racional, algo que você não comentou, alguns racionais interessantes que justificam esse investimento nesse segmento de family? Vamos lá, claro, o maior prazer. Vamos lá, o principal driver de multifamily é o crescimento populacional. Historicamente, a população de Nova York cresceu 2% ao ano, tá? Nos próximos 10, 15 anos, a expectativa é de crescimento de 1% ao ano. As pessoas demoram mais para casar, naturalmente, você vai precisar de mais moradia. Hoje, dois terços da população em Nova York vive de aluguel. pessoas que têm menos filhos, quer ter mais mobilidade, Nova York é uma região conhecida muito por ser business e também educação. Você vai lá, estuda um, dois anos, MBA e volta. Então, você vai, naturalmente, morar de aluguel, não vai comprar um ativo imobiliário. E aí, quando a gente dita esse fundamento do segmento de Nova York, você também tem uma combinação com uma vacância histórica abaixo de 2%. Então, por exemplo, no momento de crise, 2008, 2009, o que aconteceu lá? A vacância ficou flat, a mesma. O movimento que teve foi de ajuste no preço de aluguel. Então, como lá fora o contrato de aluguel é do multifembre é somente um ano, se você passa por um momento de crise, você ajusta no ano seguinte, recuperou, você já ajusta para cima, que foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente vê esse mercado crescendo ao longo dos últimos 10 anos, teve um leve ajuste ali em 2016, quando teve uma tendência de aumento dos juros americanos, o mercado de multifembre em Nova York caiu um pouco o preço desde então, agora está num momento interessante. Então, a gente está comprando ativos muito pequenos, de 2 a 5 milhões de dólares, pradinhos de até 10 apartamentos, com um leverage, uma alavancagem de 60%, com uma tier de 15% ao ano, todos os projetos a gente controla, todos eles a gente controla, a gente tem acordo societário com o incorporador local, com uma série de requisitos que ele tem que cumprir, se ele tiver algum estouro de orçamento, ele tem que pedir nossa aprovação, ele não pode tomar dívida, se ele decidir vender o ativo, a gente tem direito de comprar aquele ativo, então está uma série de uma governança muito sólida e forte com os nossos incorporadores locais, a gente lá fora tem o first look do Dilton, sempre o incorporador tem que apresentar primeiro para a gente, para depois apresentar para o outro investidor, acho que esses são os principais pontos do mercado, como é que é o mercado de multifamily nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, não sei se ficou claro. Não, não, com certeza, é um mercado como você falou, bem resiliente, com altíssima densidade populacional, quer dizer, Nova York tem, acho que não é nem Estados Unidos, Nova York é uma cidade do mundo, quer dizer, tem vários órgãos também, empresas do mundo inteiro tem sede lá, órgãos multilaterais, como a ONU, quer dizer, enfim, só para dar um exemplo aqui, a parte turística também é bastante forte, quer dizer, um giro de dinheiro muito forte, fora todo o mercado financeiro, que é concentrado lá, e vocês alocam em que regiões especificamente de Nova York, eu também, por questão de curiosidade aqui, o que você falou, que você pega imóveis que são, vamos dizer assim, imóveis mais depreciados, todos têm mais de cem, isso. É, quanto que é o, por exemplo, para ter um comparativo, quanto seria adquirir o valor metro quadrado em dólares do imóvel relativamente novo em Nova York, nessas regiões, e quanto que é o imóvel que vocês estão comprando e que depois vocês reformam para poder alugar? Tá, vamos lá. Então, vamos dar algumas medidas aqui, tá? Lá fora, a gente sempre compra todos os ativos abaixo do custo de reposição, geralmente, a gente dá um desconto de 30%, e a gente também compra abaixo das transações médias de mercado, tá? A gente paga um cap rate mais barato que a média de mercado. Quando a gente pensa real versus dólar, sempre gosto de brincar que, pensa que num apartamento, por exemplo, em São Paulo, de 100 metros quadrados, cujo preço seja uns 12 mil reais um metro quadrado, a gente está falando de 1 milhão e 200 mil reais, certo? Lá fora, um apartamento mais ou menos 100 mil reais quadrados vai te custar 1 milhão e 200 mil dólares, tá? A onda é vezes 4, comparando aí Nova York versus São Paulo numa média. Obviamente que tudo muda muito de região para região, tá? Tchau, tem regiões em Manhattan, por exemplo, Tribeca, região super premium, que é caro, você pode ter preços aí de metro quadrado acima de 30 mil dólares e regiões você vai pagar 10 mil dólares metro quadrado, tá? Então depende muito da região e também do ativo. Lá fora, lá fora é muito comum o condo, né? Condo nada mais é que a residência para morar, mas não de aluguel, tá? Você vai lá e compra o ativo, isso lá fora é conhecido como condo, tá? O mercado de moradia, até fazendo um parêntese aqui, em Nova York, ele é classificado de três formas. Um é o condo, que é você comprar o apartamento diretamente, o outro se chama co-op, que é basicamente você ser um dos cotistas de um prédio e o outro é o multifamily de residência para aluguel. Tanto o co-op quanto o condo você compra e o multifamily é renda, né? Aqui você aluga. 60% do mercado lá é aluguel, 40% é aquisição direta. Esse mercado de condo é um apartamento em Nova York muito luxuoso, você tem academia, você tem toda uma infraestrutura, dormem, eles chamam lá, então, naturalmente, a gente vai estar pagando, se a gente for comparar, um multifamily versus um condo em valores, a gente vai estar pagando uns 30%, 40% facilmente abaixo de um condo em Nova York, no apartamento novo. Bom, interessante. E quais são os bairros que vocês estão atuando? Hoje a gente atua muito, quer dizer, só estamos atuando hoje em Manhattan e Brooklyn, tá? E é engraçado que Brooklyn, só para você ter uma ideia, se a gente pensasse em termos populacionais, seria a quarta maior, se fosse uma cidade, seria a quarta maior cidade dos Estados Unidos. São mais de 2 milhões e meio de pessoas morando no Brooklyn, mas já um que cresceu e vem crescendo muito forte, né? E aí, dentro do Brooklyn, você tem lá regiões muito primas e regiões nem tanto primas, né? Então, por exemplo, quando a gente, se a gente pensar assim, vamos imaginar para a gente estar em Nova York, você tem a Brooklyn Bridge, passou Manhattan, chegou no Brooklyn, aquela região, quando você chega no Brooklyn, é uma região muito primas, chama Dumble. um pouquinho abaixo dela, tem uma região muito primas, chama Brooklyn Heights, e aí você vai, lá dentro você vai tendo, tem toda a vida própria, né? Então, depende muito de onde você quer morar no Brooklyn e de você ir do Brooklyn, do meio do Brooklyn para Manhattan, por exemplo, de metrô, você vai levar 25, 30 minutos. É muito comum as pessoas morarem no Brooklyn, que é mais tranquilo, e trabalharem em Manhattan. tem metrô, já praticamente todo o quarteirão, né? Bom, interessante, Daniel. E uma questão, quando a gente fala mercado imobiliário nos Estados Unidos, a gente tem num passado relativamente recente, 2008, a grande crise que, de certa forma, foi vinculada ao mercado imobiliário. Então, surge a pergunta, que será que é o momento certo de comprar ativos lá, mesmo que residenciais em Nova York? Enfim, como é que vocês enxergam isso? Legal. Eu, cara, sempre gosto de responder essa pergunta, porque os nossos investidores falam, pô, por que a gente vai investir nos Estados Unidos nesse late cycle? Eu sempre gosto de falar o seguinte, se a gente olhar para o que a gente está fazendo hoje nos Estados Unidos, em Multifamily, em Nova York, a gente está abaixo do preço, o projeto Multifamily hoje está abaixo do preço de 2016, tá? Então, a gente está entrando num momento, pelo menos nesse segmento, na cidade de Nova York, muito diferenciado do restante da economia americana. Quase todos os mercados, exceto Nova York, a gente está no all-time high de preço. Nova York teve uma correção, tá? A gente está falando de alguma coisa de 15, 20% abaixo do que estava aí três anos atrás. Então, eu entendo que o momento atual, o momento que gerou muita oportunidade para a aquisição, houve um estresse no mercado lá fora, tanto por mudança de TEPs, quanto por um aumento de juros que começou a ter combinado com um pouquinho de oversupply em 2016, e agora a gente está num momento que estamos pagando muito mais barato pelos ativos, e estamos conseguindo executar a obra conforme o orçamento previsto, o que é engraçado até pensando aqui, como é que funciona no negócio lá fora? Tem no orçamento previsto e conseguindo um local acima do business plan. Então, só para você ter uma ideia, Thiago, a gente consegue deixar um apartamento pronto no prazo de seis meses, esse apartamento quando ele fica pronto lá fora, sabe quanto tempo demora para alocar? Não, não tenho a mínima ideia. Dez dias, dez dias no máximo. Um apartamento no Alvaro, dificilmente ele fica mais de dez dias no mercado. Tamanha é a demanda que você tem por residência lá fora. E Daniel, aqui olhando para esse mercado, a gente estava comentando que tem alguns fundos agora de renda residencial, antes a residência era basicamente incorporação dos fundos listados, acho que a grande dificuldade é gerir, porque você acaba pulverizando, você não aluga para dez, doze grandes empresas num fundo corporativo, você vai ter centenas, às vezes milhares de pessoas físicas alugando, quer dizer, e no Brasil a legislação já melhorou, mas é complicado essa questão de inadimplência, possíveis questões judiciais, quer dizer, isso daí nos Estados Unidos no fundo começo já, essa segurança jurídica já é bem maior, não é? sim, lá fora a vacância, por exemplo, é menos de 1%, é super baixo, o fato de você ter essa flexibilidade de um aluguel de um ano, se você quiser tirar aquilo, catar, você tira, se não conseguir fazer um aumento de preço, então isso te dá muita flexibilidade na hora de fazer a gestão do negócio, aqui, realmente, você falou um ponto que é muito importante, questão da escala, fazer a gestão de diversos apartamentos, por exemplo, uma cidade como São Paulo, não acho que há algo simples, é um desafio que o mercado aqui com certeza vai passar, acho que existe uma curva de aprendizagem, mas eu acho que a tese de investir em uma propriedade de renda aqui, de moradia, faz sentido, é uma tendência mundial e as pessoas optarem por locar versus comprar. E você acha que, olhando para o nosso mercado aqui, você acha que esses fundos de residenciais, renda, tem uma tendência de crescimento, quer dizer, o nosso mercado está crescendo muito forte, quer dizer, precisa ter outras opções para ofertar no mercado, quer dizer, aí residencial, realmente, você vai ter outros mercados bons que não só São Paulo, você acha que é uma uma saída interessante para a gente poder... Um plano de investimento para o investidor? Exato. Olha, difícil de falar, viu, eu acho que a história aqui é muito curta ainda para a gente conseguir apostar com convicção que esse negócio vai trazer uma rentabilidade para o investidor no final do dia, tá? Eu acho que a gente, pelo menos nesse momento, prefere olhar, ver como os players estão atuando, que por hora, por exemplo, a RBR não atua nesse mercado de residência aqui, como renda aqui em São Paulo. O nosso business hoje é comprar um terreno, desenvolver o prédio e vender. A gente ainda não está nesse momento de investir nesse mercado de renda aqui, não. Eu acho que tem muitos desafios pela frente, acredito muito nessa tese de que realmente as pessoas preferem ter mobilidade urbana e por isso comprar para o aluguel, mas por hora, Thiago, preferimos ficar aí acompanhando o mercado. Sim, acho que ainda tem muitos ativos interessantes de logística, corporativo, shopping, quer dizer, ainda para explorar até se chegar realmente na mercado, realmente chegar num limite que depende para crescer, então vamos ter que realmente tomar muito mais risco e partir para esse tipo de segmento, que seria uma gestão mais especializada. Perfeito. O que assusta um pouco é que acho que talvez o preço do metro quadrado de alguns ativos para a renda está muito elevado, então a gente não faz sentido pensar em comprar um ativo que custa de apartamento, um prédio residencial de 30 mil reais no metro quadrado, entendeu? Por mais que você possa falar, pô, mas tem um yield aqui interessante, RBR, sempre olha o valor do ativo, a gente não olha simplesmente por quanto ele está girando de renda, então isso é algo que a gente se preocupa muito, não é? Não adianta você comprar um negócio que gera um cap de 8, mas que ele vale 3 vezes mais o custo de reposição dele, no momento que o contrato está ativo no momento que esse negócio expirar, provavelmente você vai ter um problema na mão. Certo, e Daniel, aí voltando mais especificamente para o mercado lá fora, qual que seria esse diferencial do multifembro para demais segmentos que de repente existem também em Nova York, que de repente são ativos dos REITs lá, como é que você dá essa relação risco versus retorno em relação aos demais segmentos? O risco do multifembro ele é muito, muito baixo, ele parece, a previsibilidade dele é como se fosse um bond, um título de renda fixa lá fora. Ele não tem o risco disruptivo, hotel, Airbnb, pensar em office você tem o co-org, o retail, você tem o e-commerce, todos esses riscos que potencialmente são disruptivos e mudam totalmente os drivers dessas teses, então a gente não está exposto nesse risco. E aí quando a gente olha a volatilidade dos REITs de multifembro, ela é a volatilidade mais baixa também dentre todos os outros segmentos do segmento do mercado imobiliário. Então acho que isso para a gente dá uma segurança enorme de estar investindo no mercado de multifembro. claro que não estou falando que é o melhor mercado, mas é o mais safe de todos com certeza. Quer dizer, então olhando, o investidor quiser fazer essa avaliação, ele pode já olhar para os REITs listados, existe REITs que são focados nesse mercado específico de multifembro, que você já pode ter uma boa ideia de um histórico de longo prazo de resultado e como você falou de repente um Sharpe interessante, quer dizer, essa relação risco-retorno que traz para o investidor, não sei se você tem esse número, qual que é o tamanho desse mercado de family dos REITs lá fora, em termos pelo menos relativos em relação aos demais segmentos? Os mercados de REITs ou a força de multifembro, se não me engano, são uns 30% do mercado total de REITs, então a gente deve estar falando de alguma coisa como 300 bilhões de dólares, alguma coisa assim, se eu fosse dar um chute, seria provavelmente por aí. Se a gente pegar o histórico de um REITs de multifembro de 40 anos, desde a década de 1980, se você segurou um REITs de multifembro por um prazo mínimo de 3 anos, ou seja, seu hold period foi de 3 anos, seu retorno histórico nunca foi negativo. Tamanha a resiliência desse negócio lá fora. Então, acho que realmente o segmento de multifembro fora do Brasil é extremamente atrativo. Então, 30% do mercado é bastante representativo. E lá, esses fundos REITs eles ficam também focados nas grandes cidades ou também tem fundos mais arriscados que atuam também em multifembro em cidades menores dos Estados Unidos? Tiago, você tem tudo lá fora, tá? Você tem desde fundos que atuam em cidades secundárias, cidades menores, que já aí, no caso, são geralmente casas que eles constroem em condomínio e locam nessas casas, mas também tem fundos de multifembro que compram ativos em cidades maiores, que aí são os prédios com os apartamentos de multifembro. Depende muito da estratégia do REITs, é risco, retorno que ele está buscando. A gente optou por ir para uma cidade que tem muito menos risco, que é Nova York. A gente poderia ir para uma cidade secundária, ter um retorno um pouco maior do que em Nova York, mas correndo risco de eventualmente a gente entrar em uma exceção e perder dinheiro. Então, acho que, não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas acho que tem de tudo, tem de tudo lá fora. Não, interessante. E vocês, quando tomaram essa decisão de criar um veículo como esse, atuar lá fora, não sei, mas possivelmente vocês pesquisaram também não só Estados Unidos, mas de repente outros locais, então, não sei se vocês poderiam passar uma ideia de quais outras cidades no mundo que poderiam ter investimentos multifamily atrativos como Nova York. Eu acho que, assim, a gente não pesquisou a fundo outras cidades para falar com propriedade para você, mas se a gente pensar na Alemanha, Inglaterra, com certeza são locais que multifamily deve estar, Canadá, Canadá, muito forte. Multifamily, com certeza, é uma tese bastante sólida, com certeza. Sim. E uma pergunta agora, o Daniel, um pouco mais ampla, que é o que todo mundo está olhando, enfim, no sentido de que a economia americana está crescendo com taxas de emprego historicamente baixas, inflação controlada, a economia está aquecida, mas tem o mercado acionário relativamente bem esticado, vamos dizer assim, também por outras métricas, qualquer métrica que você queira avaliar, quer dizer, está todo mundo com receio, até, de repente, a gente está com receio aqui que uma possível crise, entre aspas, nos Estados Unidos poderia impactar a gente aqui, tanto no mercado financeiro, ativos de Bolsa, como na própria economia mesmo, real, como é que vocês enxergam isso, como é que vocês estão monitorando essa questão, já que vocês estão com o direito de falar? Uma pergunta excelente, de difícil resposta, a gente costuma dizer que a gente, na IBR, ninguém é economista, você é, com certeza, muito mais economista que a gente aqui, e o que eu acho que tem de risco para 2020 é o cenário político, a eleição do próximo presidente dos Estados Unidos, eu acho que realmente isso pode, talvez, ser um divisor de água, causar um estresse no mercado americano que, inevitavelmente, vai respingar aqui no Brasil, tá? Então, por isso que a gente sempre busca, dentro desse contexto, para a gente não ficar tão exposto, sempre busca ter alguns mantras na hora de comprar um ativo lá fora, comprar abaixo do custo de oposição, comprar abaixo da média de mercado e usar premissas conservadoras na modelagem do business plan, principalmente premissa de aluguel, tá? Então, isso, para a gente dar um conforto enorme, se vier uma crise, o que vai acontecer? A gente vai ter que segurar o ativo um pouco mais tempo e vender lá na frente com retorno um pouco menor, dificilmente retorno lá fora para o investidor brasileiro vai ser um retorno negativo, difícil, dificilmente. É, e também, até fiz essa pergunta, mas claro, ninguém tem essa previsão de quando ou se realmente vai acontecer e até qual é a intensidade, mas, de novo, o veículo de investimento de vocês, a estratégia é muito clara, como é qualquer estratégia de imóveis, é uma estratégia de longo prazo e acho que de tudo que você colocou aí também, de estar em Nova York, numa cidade tão resiliente com todos os números que você passou, quer dizer, isso já é uma estratégia de segurança numa situação como essa, né? Muito, muito, a gente costuma dizer que, pô, o que pode dar errado? A gente vai esperar uns dois anos a mais para vender o ativo e é isso que vai acontecer, então, uma tier de 15 vai cair com uns 10, tá? Esse é o nosso risk case scenario seria esse, não entregar uma tier de 15, entregar uma tier de 10, que não é nada mal, né? Certo, isso faz parte do risco do negócio, o risco investimento de longo prazo em ativos imobiliários, isso faz parte do risco e, Daniel, a gente está aqui na, estamos chegando na parte final da entrevista, então, não sei se você quer colocar mais alguma questão que de repente ficou de fora dessa parte internacional da RBR, de repente alguma coisa da parte de regulamentação lá fora ou preços de aluguel, enfim, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que, assim, talvez a única coisa que eu posso trazer aqui é o investidor cada vez mais pensar em diversificar o seu patrimônio fora do Brasil, mesmo no segmento imobiliário, ter a certeza de que realmente fora daqui a gente também consegue entregar retornos tão bons quanto ou melhores que no Brasil e muitas vezes incorrendo um risco menor. Hoje ainda, como você falou, a regulamentação impede, pelo menos, a grande maioria dos investidores de alocar recursos lá fora no segmento imobiliário, mais uma mudança, uma eventual mudança pode realmente beneficiar todo mundo e isso, juntamente com essa educação financeira, vai ajudar o mercado como um todo a crescer e as pessoas serem um patrimônio no final do dia mais diversificado dentro do segmento imobiliário. Bom, interessante, Daniel. Então, enfim, mais alguma consideração final? Acho que não, acho que da minha parte é isso, continuamos focados nessa estratégia, quem sabe a gente não consiga expandir outras linhas de negócio lá fora que não só multifamily e que daqui a pouco a gente trazer isso aí para o investidor brasileiro conseguir botar a grana lá fora mesmo que o recurso tenha que vir vir um feeder aqui no Brasil, por exemplo. acho que, para mim, é uma honra muito grande falar com você pela terceira vez, iniciar o ano de 2020 com uma entrevista do Clube FI e ter a oportunidade também de trazer algo que talvez seja novo para muitos investidores aqui no Brasil, pelo menos uma ideia do que é a tese de multifamily fora do Brasil, como que ela é nos Estados Unidos. Então, só tenho a agradecer você, o Clube FI e todos os investidores que estão assistindo a esse vídeo. Legal, Daniel. Então, na verdade, essa era a mensagem final que eu gostaria até de colocar para vocês da RBR, de repente, vocês estão com esse projeto, quem sabe, alguns anos à frente, não muitos, a gente tem a possibilidade de ter um veículo desse mais acessível, de repente, até os nossos fundos aqui terem a possibilidade de comprar ativos lá fora, e com certeza vocês já estão aí com bem na frente, então, daqui para frente, se isso ocorrer, com certeza, uma gestora que está preparada para estruturar isso de uma forma mais ampla para o varejo. Então, eu queria também, Daniel, agradecer de novo a tua participação, a tua terceira participação aqui, agradecer também toda a equipe da RBR, que sempre está disponível no nosso programa de entrevista, já conversamos aqui com outros gestores, e com certeza quero conversar também para falar dos outros fundos licitados de vocês ao longo de 2020, então, novamente, obrigado. Muito obrigado, Thiago, obrigado e bom ano de 2020. Valeu, então, um grande abraço para a nossa audiência, de novo, que 2020 seja excelente para os nossos investimentos, e até o próximo programa. Grande abraço.